Música 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 Pessoal, eu comentei com vocês de 16 de junho Falei do nosso encontro de bandas 16 de junho 9 horas da manhã lá do lado da sede da corporação Falei com vocês do dia 24 de junho Sim Lá no Balneário Municipal Agradecer a presença do querido prefeito Lucas que está aqui, muito obrigado prefeito pelo carinho com a corporação com o projeto Retreta, com todos nós viu, muito obrigado Pessoal 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 Atenção Eu sei que o dia, a noite, o momento é um momento de muita de muita festa muita alegria A corporação musical que está aí há 100 anos promovendo a música o projeto Retreta que vai completar 15 anos de educação municipal musical no município A gente tem, além da música fomenta uma família E ontem o papai do céu recolheu uma das primeiras alunas do projeto Retreta que ela era pura alegria que era a dona Magali uma linda mulher uma linda senhora uma linda companheira e eu vou pedir pra vocês por isso que fiquem em pé que a gente fazer um minuto de circo pra ela essa era a classe que ela participava todos os amigos dela vão ficar em pé e em seguida eles vão tocar e esse arraiá de hoje é em memória da nossa querida Magali que só trazia alegria para o grupo que só trazia Palmas para a Magali, gente! E agora a gente vai tocar com muita alegria Que é assim que ela era Linda de viver 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 Lindaで Música Música Cadê o violeiro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.